A gente vive, às vezes, num peso tão grande que uma amigurumi vira um lugar de calma, né? Sim, sim. Vira um escape, né? A gente começa pro lado do escape e aí que a gente vê que a gente consegue se expressar, que a gente consegue se realizar com eles, né? Que vai além da terapia, é uma terapia expressiva porque quando a gente largar aquela carga que a gente vem carregando ao longo do dia, a gente ainda consegue trazer coisas boas de dentro da gente, se reconhecer, se encontrar de novo, né? É o nosso momento. E aí, como bônus ainda, né? Agora não ganhava para o ímpar, agora ganhou dois bônus. Vai ganhar, tá acostumada agora. Vai se acostumar ainda a ser remunerada e muito bem remunerada por essa terapia expressiva. que a gente tem, que coisa boa.